nossa duro vai agora vou colocar o título assim se acredito bom de pt na moto e agora e isso e aqui embaixo é sempre aquela iluminação mas eu vou aproveitar para mostrar aqui que eu também que eu tirei o tanque também que eu tô lá no jeff beckery a gente vai fazer uma arte mas meu deixa eu aproveitar para mostrar a eletrônica da minha moto ó eletrônica e o asa tá esse é o mexida aqui a parte do meu mais nervosa da eletrônica é um kickshifter acabou tá aí ó eletrônica também olha o eletrônico eletrônica porra nenhuma rapaz presta atenção aqui é raça racing respeita respeita da raça race mesmo porque a condição financeira só nos deixa desta forma agora tá alinhado ó tipo vou dar uma prévia rápida ó pegou aqui deu uma lima aqui certo aqui ó quebrou o pedal da pedaleira na verdade aqui tá aqui ó aqui tá aqui ó quebrou a parte do pé da embreagem que é onde engata a arte e o slider que tá aqui que fez o papel dele aqui ó ponta de nylon tá bem aqui é escuro pra caralho aqui né filha então mano eu já venho fica tranquilo eis que surge um tanque vou fazer um chique chiquitinho aqui um together never flow and very nice diesel stuff não vai ser isso que eu vou fazer nesse tanque together né sabe qual que é o tesão se o Bruno não esvaziou o luxo aqui vai ficar um cheiro de gasolina vai lá pra dentro do carro e aí já viu né nunca mais fica o mesmo cheiro e existe não é o seguinte que eu quero é sobre esse som mas foi da rua se a caçaba caiu e aí o outro vai sentar acima em o que eu quero e e aí tá combinando ela vai pra frente e aí agora sim agora tá jeito que eu gosto agora tá legal um pouquinho de garoa e trânsito entendeu esse primeira engata desengata primeira engata esse tesão entendeu Meu Deus do céu, o que 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 quebrou? Lógico, é óbvio, é óbvio que a CT ia tá aí trabalhando por você O que que aconteceu? Fala pra mim Mas tem a galera da CT que acompanha né brother Deixa eu falar uma coisa pra vocês, obrigado por acompanhar Será que a ponte está caindo? O que que acontece aqui que não dá pra usar esta faixa? Absolutamente nada, perfeito Agora o seu tinha vai lá Let's go Vai dar só que é lá na frente Que horas são pelo pé do motoca? Exatamente, 10 pras duas É isso aí, together Ever gonna fall E aí, que horas são aí? 10 pras duas E aqui são 10 pras duas também Pera que é verdade Caralho, velho É verdade, é verdade Cadê meu celular? Aqui ó, ó 10 pras duas 10 pras duas 10 pras duas Vamos descer É do programa Domingo Legal Vai ganhar o portão Oh, filho Oh, filho Oh, filho Tudo bom? Beleza? Já está de leve Esse é o safavito aí O filhão aí Deixa eu pegar lá perto Filho, eu trouxe aqui, irmão Pra você se divertir Você já conhecia? Jeff, já conhece, né? Faz tempo já Você quer deixar um abraço? Um abraço pra minha mãe e pro meu pai Isso, é isso aí Fala, time Vai todo bom, né? Eu acho que vai vir uma delusência assim Eu acho que vai vir uma delusência assim Eu acho que vai vir uma delusência assim Eu acho que é firme, irmão Caraca brilhante Nossa, gostosa, né? Não tem cabelo, não Olha aí, olha aí O que você mudou daqui pra lá? Tá, tem Os caras tudo ali, né? Os caras já não pagam o aluguel, né? O time não perdeu? Não Não, pra nós não montar Chico, uma parte de caixa Já tem um grande aí Lá na Bahia Em junho Vem, vai aparecer Bacisco Beleza Pelo bem Beleza Não vai deixar o que? Pra esses fotos que legal, velho Não sei o problema com isso, né? Não, já tirou na dada da foto, já Tá Falou se der pra deixar Não, isso aí não vou tirar Mas eu vou tirar Se daqui, falou se precisar tirar, pode tirar Depois põe de volta Não, eu não vou nem mexer nesses daí Não precisa, né? Dá pra fazer aí Só que aqui eu vou fazer um corte, né? Não tem erro Eu falei pro Jequi Eu falei pro Jequi O corte que você fala é o adesivo sobre o adesivo, né? É, adesivo no adesivo Não dá nada Mas tem coisas que eu vi nem o que eu tiro aqui, entendeu? Mas não vai acabar Não, não, não vai acabar ainda Não, não vai acabar ainda O adesivo sobre o outro Porque o adesivo ele não faz toda essa curva Deixa eu te falar Esse tem que ter quem tu quer O bem que ele está na mão, tá em casa Esse tem que ter pra alucinar Então, não tem erro Aí aqui, ó Esse espaço aqui Vai no banco Tá E aí, meu Não precisa ter um parque de branco, entendeu? O bem até aqui assim, ó É branco que você quer? Não, não Mas aí você pode deixar branco aqui, ó Ele tá aqui E deixa ele... Isso aí é essa parte branca Faz um partinho aqui Se eu não se ferrar muito em outra Aqui é para lá Mas beleza, eu faço um cortinho aqui Ah, você quer fazer? Não, você que sabe É, você já não fala pra vocês Eu vou te responder Bem o bolo de banana Não sei, meu amor Não, tô brincando Não, porque aquele dia lá tava especial Não, não, tudo bem Tá vendo? Tá dando gelo aqui Aí tem bolo Bola de banana É É É a maior diferença Já que vai ter emenda aqui Aqui em cima Aqui em cima Posso falar assim que você vai ficar pensando Ele vai aparecer que é uma borracha Ele vai aparecer que é uma borracha Aí eu digo pra vocês Não, acho que vai ficar com a breja Vai ficar mais densa Beleza E aí filhos Caraca, mano Mesmo dia só passei em casa Tomei um banho Troquei a roupa O Jeff, mano Conseguiu fazer em menos de oito horas O tanque Vou mostrar pra vocês Mas eu acho que eu não tava com essa roupa É que ele não quer falar com vocês, tá ligado? Mas eu falei, mano Jeff, posso falar que você fez em menos de 24 horas Ele não que você vai me complicar Eu falei, então é exatamente isso, irmão Em menos de 24 horas ele fez o tanque Cara, dois meses aqui Top, né? Vocês querem dar uma pauta do que vocês falaram? Olha, o vídeo de hoje vai ser um vídeo polêmico, viu? Legal Vídeo polêmico Tivemos aí o Edu Ferigato Cortar na edição Cortar na edição Será? 75% Meu nome é o Jair Raleigh Davidson, Edu Ferigato Na borda da sua 883 883 Spotser Pra você que não sabe quem é uma Spotser É um esporte Com testosterona E você pode treinar e usar a base de pre-hormonais E ficar maior e de repente ver um ganho bem melhor de massa A vida de suplementação, consultar um profissional E daí trabalhar mais a musculatura agonista e antagonista Sempre visando a definição Caralho, peraí Aí é foda, né? Bateu a clavícula ou a cabeça? Vai embora Bateu a clavícula ou a cabeça? Bateu o vídeo de segredos da culinária Duval Bodybuilder careca Olha aqui, dá uma olhada Olha que tesão Sabe qual que eu pegaria dessas três? Nenhuma Não, mas é da hora É que não é meu estilo, né, senhor? Você tá ligado, né, velho? Ele deu uma aumentada no tanque aqui, ó Você ia falar assim, aí Duval, vocês tão mexendo nas velas da moto? Não, ele só subiu o tanque aqui E esse aqui, mano? Ô, mano, vai matar alguém e tal Isso aqui é justamente pra quando o feinho não tem noção Quando ele sabe que tá tambor e não sabe frenar Vem na RL e já morre aqui, ó Entra no pescoço e já era É que eu recebi Pera aí Só pra ficar claro aí Como vai funcionar O fora é que eu tivero feito antes, né? Mas Aqui no canal a gente A gente Tenta sempre Passar a informação Da melhor forma possível Então é o seguinte, ó Se você não for, eu vou passar pra você saber Às sete da manhã A gente vai começar com fora tremer Depois sete e meia Café com pão e mortadela grátis Aí às oito e meia a gente começa com Lula Guerreiro do Povo Brasileiro Nove e meia a gente vai parar pro almoço Uma e meia a gente começa com oficina de língua francesa A tutora vai ser a Dilma Rousseff Aí se você chegar a partir da tarde Doze e meia a gente vai apanhar da PM Tá, já vem aí preparado Às vinte e meia a gente vai dar uma parada pra descansar Vinte e meia a gente vai apanhar da PM E às dez e meia a gente vai fazer o encerramento, beleza? Então é só chegar aí na festa E divertir, vai ser legal pra caraca Let's go, meus senhores Eu falo meio que os dentes aqui tem Vai trabalhar De vento não dá Não vai, que não dá Pera, puta, é